Jalen Brunson É ser um ponto Realmente que pode ajudar o time Vou repetir, já que eu estou aqui No canal Uniquefans Brasil Para não sair pela boca de outro youtuber Ou de outra pessoa Eu não digo que Jalen Brunson É um Michael Jordan da vida Que é um franchise player Que é um jogador que muda uma franquia Só que o New York Knicks Faz muitos anos Que ele não tem nem um armador sólido Na equipe Quem dirá um franchise player Quem dirá um All-Star O último All-Star Point guard do New York Knicks Que foi para o All-Star Game Foi Mark Jackson Em 1989 Ou seja Há muito tempo atrás E depois disso nós tivemos Point guards Que criaram Uma história Uma memória Como por exemplo John Starks Derek Harper Charlie Ward Chris Childs Entre vários outros jogadores Que foram criando Mas não o mesmo O mesmo impacto Para ser um All-Star Por exemplo Depois tivemos Nossas crises Como por exemplo Na última temporada Nós tivemos Simplesmente Alec Burks Que não tem culpa nenhuma O Chibs colocou ele Foi o nosso point guard Da temporada passada Já que Kemba Walker A gente não sabe Se por motivos físicos Se por motivos De desentendimento com a equipe Não deu certo No New York Knicks Esse capítulo Todos nós sabemos Aquele episódio Da propaganda da Jersey Da City Edition Da temporada passada É lamentável Porque a gente ficou Com uma expectativa alta Eu mesmo fiquei E não deu certo E a gente ainda Junto com Kemba Walker Trouxe dois jogadores Que querendo ou não Não são Dádivas defensivas Como por exemplo Evan Furnier Por exemplo E nós tivemos Essas questões Da temporada passada Para essa próxima temporada Então Jalen Branson Chega como um jogador Que pode solucionar Diversos problemas Principalmente Já começando A saída de bola Né galera Não sei vocês Mas eu particularmente Tipo Não aguentava mais Ver Não ia querer mais Saber de ver A Julius Randall Querer levando a bola Para o ataque Só com a saída dele Já acabava Todos os segundos De ataque E a gente tinha que fazer Um chute de três No desespero Jogadas super mal organizadas Então só de você Ter um armador Um jogador Que vai levar a bola Né E vai tentar Criar Essas jogadas Para os outros jogadores Né Ser o nosso garçom Digamos assim Já é uma esperança Né A gente também Tem que ver Como que vai ser A gente tem realmente A questão da decepção Da temporada passada Com o Julius Randall Que Todas as pessoas Que eu conversei No Brasil E fora do Brasil Uma principal questão Relatada De o Julius Randall Foi A questão Mental Do jogador Jogador Que teve Uma participação Incrível Na temporada Da pandemia Sendo MIP E na temporada Passada Caiu na Estava nas graças Da torcida E caiu Na desgraça Da torcida Mesmo Seus números Mesmo Seus números Sendo números Muito bons Muito bons Os números Mas a estatística Não mostra O que nós Torcedores A gente repara As tomadas De decisões Totalmente erradas Chutes Desproporcionais Né E a gente Quase morrendo Do coração Em alguns jogos Jogos Que o New York Knicks Na temporada Passada Chegou a perder Quando estavam 28 pontos Na frente Como por exemplo Foi Aquele jogo Com o Brooklyn Nets Que muita gente Mas muita gente Veio falar comigo Revoltada Por causa Daquele jogo Contra o Brooklyn Nets E agora É um novo Recomeço Vamos ver Como é que vai ser Essa nova Junção Nós temos Além disso A extensão Do contrato De RJ Barrett Que é um jogador Que é muito Tem um carinho Muito grande Pela base De fãs Pelo mundo É um jogador Que eu não escondo De ninguém É um jogador Que eu Aqui no canal Unique Fans Brasil Falo Há muito tempo Que é um jogador Que eu acredito Que vai ser All Star É um jogador Que eu acredito Muito no futuro Desse Desse jogador E tenho a esperança Que ele vá Desenvolvendo O seu jogo Que ele vá Melhorando Cada vez mais Eu lembro Eu lembro Que chegaram Até a criticar Essas questões De salário E etc Vocês viram Tyler Hero Do Miami Heat Se não me engano Até foi um contrato Maior Eu não sei Agora Teria que entrar No Twitter E etc Para ver esses dados Mas basicamente Teve essa questão Do Tyler Hero Então tudo isso Em volta Eu acredito Que o Jalen Brunson Pode dar uma Movimentação Melhor Para o Julius Randall De repente A gente não tem Como garantir Mas a esperança É que Esse entrosamento Ajude Com relação A Julius Randall RJ Barrett Nesse desenvolvimento E Mitchell Robinson Que também renovou Aproveitando Mitchell Robinson A gente tem O outro jogador Que Que veio Nessa offseason Que é o Isaiah Hartenstein Que é um Pivô Que veio Do Los Angeles Clippers E que tem Características Diferentes Dos pivôs Que a gente Tem estado Acostumado Nos últimos 2, 3 anos Repito Assim como eu falei De Jalen Brunson Eu vou falar De Isaiah Hartenstein Em nenhum momento Eu falei Que o Isaiah Hartenstein É o nosso Futuro Ou próximo Patrick Ewing Certo Como Teve até Algumas tirações De sarro Por aí na internet Isaiah Hartenstein Eu acredito Eu acredito que pode ser Um jogador Que tem características Diferentes E que pode ser interessante Sim Para o time E a gente vê Como que vai se desenvolver Com os nossos jogadores Nós sabemos Que nós não temos O pior time da liga Nós sabemos Que nós não temos O melhor time da liga E que nós vamos lutar No segundo pelotão Para De repente A última vaga Para o playoff Obrigar pelo play-in Que eu acredito Que seja o mais provável E depois tentar ver Se chega até os playoffs Mas a gente não sabe O que vai acontecer Galera Na temporada Da pandemia Ninguém acreditava Praticamente Eu acho que era eu Que tem até vídeo Dessa época Que eu falava Que ninguém acreditava Eu falava desde o início Que eu acreditava Que o Knicks Não ia para os playoffs O Knicks Chegou em quarto lugar Galera O Knicks Chegou em quarto lugar Então Nós temos ainda Muitos dias Para começar a temporada Nós estamos hoje Só com a pré-temporada Como eu disse Se ganhar Legal Se perder Não é o fim do mundo Tá Porque Como eu disse Se fosse assim Se a gente analisasse Muito friamente Então na temporada passada A gente tinha que ter ido No mínimo Para os playoffs Correto E não foi Né Então Só peço a vocês Assim Com relação a essa questão Que tenham Uma paciência maior E mesmo com Uma expectativa baixa Que pode ser bom Né É Ver de forma diferente Essa temporada Queria comentar com vocês Né Nós temos agora Uma novidade aqui Com relação ao Knicks Fans Brasil Que o canal agora Pode ter o programa De membros Né No Youtube Então eu gostaria De pedir para você Você que puder Se inscreva também Né Seja membro Seja membro Do Knicks Fans Brasil Apenas R$7,99 Por mês Apenas R$7,99 E você vai ter Vantagens Exclusivas Vantagens exclusivas Por ser membro Do canal Knicks Fans Brasil Uma delas Você vai ter Grupo especial No Whatsapp Que você vai ter As notícias Sempre antes Né Vídeos E etc Sempre ditos Antes Para os membros Benefícios Que vão ser Estudados ao longo Do tempo Que vão ser Exclusivos Para vocês Além de sorteios Galera Quem for membro Vai ter Essa vantagem Galera Então Bora lá Participa E apoia O canal Knicks Fans Brasil Pessoal Beleza E aí pessoal Este foi mais um vídeo Aqui no canal Knicks Fans Brasil Espero que vocês Tenham gostado Né E como é de Praxe pessoal Você Você mesmo Que está assistindo Pela primeira vez O canal Knicks Fans Brasil Não se esqueça De se inscrever Se inscreva Aqui no canal Knicks Fans Brasil Não esqueça Né Você que já é inscrito De ativar O sininho Para notificação De novos vídeos E também Sempre deixar O seu like Um comentário Compartilhar Com os amigos Por que não Para ajudar Com que o canal Knicks Fans Brasil Chegue cada vez Em mais Em mais Pessoas Pessoal Beleza Conto com a ajuda De vocês Knicks Fans Um abraço Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL